Bem mais que a noite espera pelo dia Bem mais que a praia espera pelo mar Bem mais que as nuvens espera pelo vento Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, te espero, mestre querido Estou-me curvando a jupeço da cruz Me ajude chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, meu Jesus Bem mais que as flores esperam pelo orval Bem mais que um perdido espera se encontrar Bem mais que um filho espera a mãe querida Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, te espero, mestre querido Estou-me curvando a jupeço da cruz Me ajude chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, meu Jesus Oh, meu Jesus Oh, meu Jesus Sei forte, filho meu Não temas a luta aqui Consegue, sou contigo Porque eu te escolhi Porque eu te escolhi Se choras, sofres, gemes Eu vendo estarei Ser forte Ser forte, servo meu Confia Porque a tua vida eu ungirei Verás a paz Encontrarás felicidade Se temeres Se temeres A verdade Do Senhor E basta isto Para que seja Realidade Em sua vida Mais sorriso E mais calor Em sua vida Mais sorriso E mais calor Toda vez que eu olho para o meu Senhor Eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim Aleluia 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 Senhor, tu és o meu Deus forte A minha vida e a minha luz Por isso toda vez que eu olho para ti Eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim Aleluia 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 Cantarei ao meu Senhor, enquanto eu viver, cantarei ao meu Senhor, Cristo me ama, provas encontrei, no que tenho sentido, como tenho vivido. Cristo sempre me amará, cantarei ao meu Senhor, enquanto eu viver, cantarei ao meu Senhor, enquanto eu viver. Cantarei ao meu Senhor, enquanto eu viver, cantarei ao meu Senhor, enquanto eu viver. Em fervente oração, vês o teu coração, Na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir, o que estás a pedir, sem que tudo abandones o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlar. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Se orares então, sem que o teu coração, Goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu, que tua alma se abriu, tudo, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlar. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Música 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 Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, seu imenso poder, seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlar. Música Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares voltar. Lá na cruz Eu vi o meu Jesus Sofreu só pra me salvar Eu vi suas lágrimas caíram Oh, eu vi a sua dor Oh, eu vi o seu sofrimento Eu vi ao terceiro dia Ressuscitar e a seu pai Ele voltar Eu ouvi Ele dizer Eu irei, mas voltarei E levarei os filhos meus Vem, Senhor Vem me buscar Pois contigo Eu irei morar Pois contigo Eu irei morar Vem, Senhor Vem Eu levanto os meus olhos Para cima dos montes Para louvar o Senhor Que fez os céus e a terra Que fez os céus e a terra Senhor Eu te louvo Pela guarda do meu caminhar Pelo sol do dia E pela lua Da noite Pela proteção De todo mal A minha alma Entoa Louvores Louvores A ti Desde agora E para sempre Desde agora E para sempre Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sei que estás Aqui Neste lugar Tentando 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 Quando eu oro em joelhos Sinto em meu ser o teu amor Tenho vontade de chorar No meu viver procuro agradar A Ti, Senhor, meu Deus Grande és, Senhor, a Ti Meu Rei, Senhor Grande és, Senhor Grande és, Senhor, a Ti Jesus, há muito tempo quero te falar Saber das coisas que o Senhor pode me dar Quero te sentir, pois estão por aí Falando que o Senhor deve existir Quero te sentir no meu coração Quero te sentir no meu olhar Caminhar na estrada da vida Na tua direção Agora, neste tempo, venho te sentir Da vida os ideais Construir Cantando como nesta canção O amor que um dia me pôs a descobrir Quero te sentir no meu coração Quero te sentir no meu olhar Caminhar na estrada da vida Na tua direção Seguir o rastro da lua Poder pegar o Sol E saber que neste mundo Eu te encontrei Estou aqui, estou aqui Estou aqui, Senhor, pronto a te servir Estou aqui, estou aqui Estou aqui, Senhor, pronto a te servir Cada dia que passa eu me enxergo a ti Já não consigo, Senhor, viver longe de ti Estou aqui, estou aqui Estou aqui, Senhor, pronto a te servir Pronto a te servir Pronto a te servir Eu estou aqui Pronto a te servir Eu estou aqui Estou aqui, estou aqui Vem de ti, vem de ti Meu Senhor Vejo as estrelas O céu e o mar Eu me sinto tão fraca e começo a indagar De onde me venho Socorro, Senhor Vem de ti Vem de ti Vem de ti Não deixe chorar Os meus pés vacilar Pois a tua sombra Eu irei descansar Eu irei descansar Mesmo que em noites Tu me susterás Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Se pelos vales Tiver que andar Jesus Cristo está pronto A me sustentar A me sustentar Ele me disse Contigo estarei Ele é Meu Senhor Meu Senhor Ele é Ele é Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Um dia Jesus Olhando para mim Me deu plena paz E perdão sem fim Agora tenho Alegria E satisfação Porque Jesus Cristo Mora no meu coração Por isso Agora Eu vivo cantando Eu vivo Sempre louvando O nome Do amado Rei Jesus Por isso Agora Eu vivo cantando Eu vivo Sempre louvando O nome Do amado Rei Jesus Eu vivo 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 Sempre louvando Eu vivo 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 Eu vivo